Caiado, o que é a vida? A vida é muito breve e ela não tem nada melhor do que passar pela vida com a consciência tranquila. Em todos os momentos da minha vida, eu sempre deixei a minha consciência decidir. Eu consulto a minha consciência. Não consultei aqui partido político, não consultei opinião de terceiro. Esse aqui, o que eu estou decidindo, a minha consciência está tranquila, para mim eu vou à frente.